Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira no TVA Esportes, você confere, tenista gaúcho Rafael Matos faturou seu terceiro título no ano. No final de semana foi o de duplas, o Challenger de Bordeaux na França. Bom, tem ainda em Santa Maria, né, Solders, o Santa Maria Solders, é heptacampeão gaúcho de futebol americano. Tem ainda a dupla Grenal no Brasileiro de Futebol Feminino e os gaúchos na Série C. TVA Esportes está no ar. Muito bem, a dupla Grenal entra em campo esta tarde pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, 3 atrás do líder Palmeiras, as gurias coloradas têm compromisso marcado com o Cruzeiro a partir das 5h30 da tarde no Sesc Campestre em Porto Alegre. O Inter pode até assumir a liderança se vencer o Cruzeiro por 3 gols ou mais de diferença. As mineiras estão em 12º lugar com 8 pontos, a mesma pontuação do Havaí, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento. Décimo colocado com 10 pontos, o Grêmio enfrenta a Ferroviária. O jogo começa às 4h da tarde no Vieirão, em Gravataí. Para o Tricolor, uma vitória pode ajudar a equipe a entrar no G8, o grupo das equipes que se classificam para as quartas de final do Brasileirão. O clube está em décimo lugar na classificação com 10 pontos, dois a menos do que o Flamengo, que é a última equipe no G8. São José vem se passando o sobe na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. O grande destaque foi o goleiro artilheiro Fábio Rampi. O Zequinha fez 2x0 no visitante com dois gols de pênalti, ambos cobrados por Fábio. Com o resultado, o Papão perdeu a invencibilidade na competição. O time gaúcho ganhou quatro posições na tabela. Com a vitória no estádio Francisco Novelleto, o Zequinha agora é o décimo segundo com oito pontos. O próximo adversário é o Manaus, no próximo domingo, na Arena da Amazônia. Já o Brasil de Pelotas foi ao Rio de Janeiro e perdeu de virada para o Volta Redonda por 3x1. O único gol dos pelotenses foi de Marlon. Décimo sexto colocado com seis pontos, o Chavante recebe o Figueirense no próximo sábado, seis da tarde, no estádio Bento Freitas. De folga na tabela desde a vitória sobre o Floresta por 2x0, o Ipiranga é o décimo terceiro com oito pontos. A equipe de Erechim volta a campo nesta quarta, seis da tarde, contra o Campinense em Campina Grande. Agora vamos falar da bola oval do futebol americano, porque o Santa Maria Soldiers é heptacampeão gaúcho do futebol americano. A equipe santamariense venceu em casa o Porto Alegre Pumpkins por 17 a 14, domingo, no estádio Presidente Vargas e conquistou seu sétimo título do gauchão de futebol americano. Os cinco títulos consecutivos do Soldiers foi definido na prorrogação após empate por 14 a 14 no tempo regulamentar. O field goal da vitória foi marcado pelo kicker Fabrício Santana num chute de 17 jardas. As equipes gaúchas disputam a Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano na segunda quinzena de junho. A maior competição de futebol americano da América Latina vai reunir 60 times. O Santa Maria Soldiers estreia diante do Bulldogs de Venanço Aires. Já o Pumpkins, da capital, terão pela frente o Canoas Bulls. E agora, tênis aqui no TV Esportes. E com uma boa notícia é que o gaúcho Rafael Matos faturou seu terceiro título do ano de duplas no Challenger de Bordeaux, na França. Na final, Rafael Matos e seu companheiro, o espanhol Davi Vega Hernández, venceram a dupla formada pelo polonês Jansi Linsky e Monegasco Hugo Nis por dois setes a zero parciais de 6-4 e 6-0. Em 2022, o tenista gaúcho já tinha conquistado os ATP 250 de Santiago, no Chile, e de Marrakech, no Marrocos. Com o triunfo no Saibro de Bordeaux, Matos alcançou o lugar 52 no ranking mundial de duplas, sua melhor posição da carreira até aqui. Nesta semana, mais uma vez, ao lado de Davi Vega, o gaúcho vai participar de outra competição de duplas em solo francês, o ATP 250 de Lyon. Na primeira rodada, nesta terça-feira, pega os tenistas locais Nicolas Maut e Arthur Rinderknesch. E além dos grandes resultados, dos lances impossíveis, dos movimentos inesquecíveis, o esporte é feito principalmente pelas histórias de cada atleta. E a repórter Simone Feultz conversou com o Marcelo Michirica, um cara que faz de tudo para andar de bicicleta e olha que as distâncias não são para qualquer um. O cara é extremo. Grandes distâncias, situações limite. E pensar que um dos mais importantes atletas do ciclismo do Brasil ganhou a primeira bicicleta por causa de um bode. Bom, é isso mesmo. Eu cuidava de um bode, né? Colocava talco nele para ele ficar mais cheiroso. Aí eu levava esse bode lá para a vizinha, lá no terceiro quarteirão. E lá eu vi uma monareta na época, né? Daí eu falei para minha mãe, né? Para falar para a mulher do bode se ela vendia. Aí ela vendeu, a bicicleta estava toda enferrujada, né? Aí foi para a bicicletaria e ficou lá um ano. A gente não tinha o dinheiro para pegar do conceito. A paciência para juntar o dinheiro lá em Santo Amaro, São Paulo, onde vive até hoje, e aprender a andar na magrela aos 10 anos de idade, foi só a primeira prova para o Marcelo Florentino Soares, um mexerica. Ele ficou conhecido mesmo em 2017, quando participou pela primeira vez da mais longa prova ciclística do mundo, a Transsiberiana Extrema. Entre 10 competidores, só 3 cruzaram os mais de 9 mil quilômetros, entre Moscou e Vladivostok. Até hoje, coisa para poucos. Praticamente são 5 só no mundo que conseguiram terminar essa prova na categoria solo. Então essa prova é o extremo dos extremos, não tem como treinar para uma prova dessa. O pior momento foi no primeiro Red Bull, né, que eu comecei a ficar muito fraco mesmo. Não consegui terminar essa prova e vou ficar jogado aqui na Sibéria, aqui eu estou ferrado, né? O que ganha mesmo é a força de vontade, é a força de seguir em frente. Você está morrendo ali, é a cabeça que manda mesmo. Mas o primeiro feito foi bem nacional. Em 2015, ele quebrou o recorde da travessia mais rápida do Brasil, saindo do Monte Caburaí, em Roraima, até o nosso Chuí, aqui no Extremo Gaúcho. Estradas de chão, dormir em parada de ônibus, mas também belas paisagens e muito carinho pelo trajeto, que ele repetiu agora durante a pandemia. O pessoal, né, pensa que é o Red Bull na Sibéria, o Ram mais atravessar o Brasil, que foi, assim, a coisa mais fantástica para mim. Uma realização, assim, né, de conhecer o nosso, meu país, assim, de total, né, desde o norte ao sul. Daí a segunda vez eu fiquei em Porto Alegre aí. Deu tempo de parar. Primeira não, primeira já só deu uma passadinha e fui embora. Na pandemia, ele também participou de um evento internacional pedalando sem sair na rua, no rolo. Agora está de volta aos eventos e sempre pronto para qualquer desafio. No calendário tem o Bike Man, Brasil Ride, tem várias coisas, mas o que vier aí, o cara falar, ah, você quer ir lá para Marte, para Lua, eu topo. Só de poder pedalar, isso aí já me motiva. Estamos num caminho legal, assim, né, já temos no mountain bike um campeão mundial, temos no freestyle, temos em todas as modalidades. E agora falta o ciclismo de estrada, né, de despontar mais atletas, ter mais estrutura, né, patrocínio. Tá estranhando que tá com cara de fim e não falamos do apelido? Pois não é de criança. Começou em provas, lá em Minas e depois São Paulo. Cheguei atrasado para a largada e com as mexericas no bolso, num bloco, assim, né, onde fica lá o pessoal torcendo, o pessoal caiu, os uruguos, né, para ver se o pessoal cai para tirar o sarro. Aí voou as mexericas do bolso e estava lá do lado o pai do Rodrigo Martins e aí gritou, ô, mexerica, aí pegou, assim, geral. E foi um pouco de sorte, né, porque se tivesse sido uma prova aqui no Rio Grande do Sul, tu terias virado o Marcelo Bergamota, sabia disso? Bergamota. É, quando eu vou para aí o pessoal me chama de Bergamota, ô, Bergamota. Muito bem, TV Esportes está chegando ao seu final, a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Legenda Adriana Zanotto